O capítulo 11 é um dos capítulos centrais da profecia messiânica, junto com o capítulo 7. O capítulo 11 é uma clara menção e alusão ao Messias que há de vir. Atenção, o profeta fala, comenta, chama atenção dos fatos recorrentes que estão ali acontecendo, da infidelidade dos inimigos que vêm contra Judá e Israel, mas ao mesmo tempo que ele anima o povo para uma vitória sobre os inimigos, o profeta já deixa muito claro, mas muito claro mesmo, sobre, no futuro, a presença do Messias. Lembrando a você, algo que eu quero lembrar em todos os momentos aqui, nós estamos no primeiro Isaías. Primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39. O que é o primeiro Isaías? Primeiro Isaías é o tempo de atividade do profeta. No momento em que o profeta estava ali na corte, na corte do rei Acás, na corte do rei Ezequias, é quando o profeta tinha uma certa influência, aliás, uma grande influência sobre esses reis. Tá bom? Vamos lá? Deixa eu te dizer, esse capítulo é lindíssimo, 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 lindíssimo. Quando você ler esse capítulo, coloque o seu coração aí e o seu olhar em Jesus. Olha que bonito, olha que bonito isso. Vamos lá. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Isaías capítulo 11. Um renovo sairá do tronco de Jessé e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor de Deus. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como um cinto nos seus rins e a lealdade circundará seus flancos. Então o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos, um menino e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará junto da toca da víbora e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. Não se fará mal nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia de ciência do Senhor, assim como as águas recobrem o fundo do mar. Naquele tempo, o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações e gloriosa será a sua morada. Naquele tempo, o Senhor levantará de novo a mão para resgatar o resto de seu povo, os sobreviventes da Síria e do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elã, de Senaar, de Emate e das Ilhas do Mar. Levantará o seu estandarte entre as nações, reunirá os exilados de Israel e recolherá os dispersos de Judá dos quatro cantos da terra. A inveja de Efraim se abrandará e os inimigos de Judá se desvanecerão. Efraim não mais invejará Judá e Judá não será mais inimigo de Efraim. Eles voarão para o lado dos filisteus ao Ocidente e juntos saquearão os filhos do Oriente. Estenderão a mão sobre Edom e Moab e os amonitas lhe serão submissos. Assim como o Senhor pôs a seco o braço de mar do Egito, com seu sopro ardente ele estenderá a mão sobre o rio e o dividirá em sete braços, de sorte que se poderá atravessar a vau. O caminho se abrirá para o resto do seu povo, que escapar da Síria como se abriu para Israel no tempo em que ele saiu da terra do Egito. Que lindo, que lindo, que lindo! Você percebeu aqui que aqui nós temos o centro, junto com o capítulo 7 de toda a profecia messiânica. Você percebeu aqui que nós temos a fundamentação bíblica e teológica para os sete dons do Espírito Santo. Onde é que a Bíblia fala dos sete dons do Espírito Santo? Está aqui. Isaías, capítulo 11. Ah, meu Deus do céu! A igreja inventou esse negócio de dons do Espírito Santo? A Bíblia deixou bem claro. Está aqui. Vamos lá. O capítulo 11 é um capítulo muito bonito, porque o capítulo fala do momento em que eles estão vivendo, do momento da vitória que Deus vai dar para o seu povo, tanto para o norte quanto para o sul, do momento em que o povo exilado voltará com grande alegria. Olha a atenção! O povo exilado voltará com grande alegria, assim como o povo esteve no deserto, aliás, assim como o povo esteve no Egito cativo, o povo que estava cativo no exílio da Babilônia voltará também. Assim como o povo foi disperso, levado para a Síria, voltará para também. O capítulo começa falando de uma forma muito clara. Um renovo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Ou seja, a salvação virá de Judá, a salvação virá da tribo de Davi. E aí nós já olhamos, peraí, que broto é esse que vai surgir um dia do tronco de Jessé? Quem é Jessé? Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Pai de Davi. Davi é aquele que começa a dinastia davídica e que faz o povo de Deus se encontrar com a glória, porque Deus escolheu Davi. E é da raiz de Davi, da raiz de Davi, que vai brotar o novo rebento, aquele que vai trazer a paz. Peraí, quem é esse broto da raiz de Davi? Quem é esse broto que nós chamamos Osana ao filho de Davi? Osana ao filho de Davi? Sim, é ele. Que na plenitude dos tempos vai nascer. Perseguindo a linhagem de Davi, da casa de Davi, nasce na cidade de Davi. Belém é da descendência de Davi. É ele, é ele que Isaías profetizou. E aí o texto continua e diz, o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito do Senhor estará sobre ele? Sim, o Espírito de Deus, aquele que estava lá no dia da criação, pairando sobre as águas. Esse Espírito. E aí, a Bíblia traz para a gente todos, todos os atributos do Espírito Santo de Deus. Esses atributos não são novos. Esses atributos são atributos da sabedoria. Opa! Sabedoria é, quando a sabedoria era personificada, ela tinha esses atributos. Então, sabedoria personificada é o próprio Deus. E ele tem esses atributos? E esse que vai nascer do tronco de Davi, do filho, da raiz de Davi, este, este, vai ter todos esses atributos? Sim, todos esses atributos. Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de prudência, de coragem, de ciência, de temor do Senhor. Está aqui. Está aqui. Jesus, ele tem toda essa plenitude desses dons. Mas, espera aí, e como é que nós temos esses dons também? Porque no batismo, no nosso batismo, nós participamos da natureza divina. Se a gente participa da natureza divina, os atributos que estão em Jesus também estarão em nós. Portanto, os dons da sabedoria, do entendimento, da prudência, da coragem, da ciência, do temor do Senhor, tudo isso vai estar em nós. Muito bem. Quando o capítulo continua dizendo que, quando este broto da raiz de Jessé, aliás, broto do tronco de Jessé, esse rebento que brotará das raízes de Davi, Radix, David, este vai devolver a paz para o mundo. E aí, apresenta como será a paz. Lobo com cordeiro, pantera com cabrito, touro com leão, o menino vai conduzir, vai conduzir, e o touro, o leão, não vai acontecer nada com ele, a vaca e o urso vão estar juntos, a criança de peito vai brincar na toca da vibra, vai acontecer um tempo de paz, porque o sul vai virar, vai ficar amigo do norte, o norte não vai brigar mais com o sul, e vai ficar aquela paz que Deus havia sonhado e que existia no paraíso. No paraíso não havia adversidade, no paraíso existia unidade e existia, sobretudo, paz. Esta paz que o mundo perdeu vai ser reencontrada quando este broto que brotou da raiz de Gessé, do tronco de Gessé, da raiz de Davi, devolver isso para a gente. Sim, meu filho, sim. Isaías fala daquele tempo, Isaías mostra o nosso tempo, é Jesus quem nos traz tudo isso. Muito bem, o texto termina lembrando justamente o momento em que o povo era cativo no Egito e foi libertado pela mão de Deus. E desta forma vai acontecer, o povo vai abrir um caminho pelo rio, uma vez abriu um caminho pelo mar, lá o Mar Vermelho. Agora que o povo é cativo, ali na Síria, na Babilônia, o povo vai abrir um caminho pelo rio, o rio Eufrates, e voltar para o seu lugar. Gente, este texto é maravilhoso e vamos lá então ver alguns versículos. Versículo 1. Um renovo sairá do tronco de Gessé e um rebento brotará de suas raízes. Gessé quem é? Gessé é pai de Davi. Davi quem é? Davi é aquele que vai começar a dinastia davídica, da onde virão todos os grandes reis, inclusive os reis, da onde vai sair dessa descendência, o rei dos reis, que é Jesus. Raiz de Davi. Por que raiz de Davi? Porque lá, lá no começo, está Davi. Quando eu faço a oração para você, eis a cruz de Jesus, eis a cruz do Senhor, presença do inimigo fugir, venceu o leão da tribo, raiz de Davi. Olha que coisa, raiz de Davi. Por quê? É dessa raiz que brota o Salvador. Muito bem. Aqui está falando de que essa salvação virá pelas mãos de alguém que vem da raiz de Judá. E realmente, realmente, o povo, quem conduz o povo ali, são os reis que estão na linhagem de Davi. Os reis do norte que deixaram a linhagem de Davi, foi uma confusão danada. Mas, ao mesmo tempo que fala que esta paz será recuperada pela linhagem de Davi, esse texto lembra para a gente que há uma profecia por aí. Um rebento virá, um filho virá, da raiz de Jessé, da raiz de Davi, e vai nos trazer essa paz. Versículo 2. Eu disse para você, olha aqui, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Muito bem. Aqui está o fundamento teológico, em que a Igreja tira para dizer que nós temos sete dons do Espírito Santo. Muito bem. Sete dons do Espírito Santo. E aqui estão, sim, os dons do Espírito Santo, que acompanham esse rebento da raiz de Davi. Muito bem. Esses dons do Espírito Santo, nós já vimos em outro lugar, esses dons chamados atributos do Espírito, nós já vimos eles em outro lugar como atributos da sabedoria. Muito bem. Eu já disse que a Bíblia, quando fala da sabedoria, está falando do próprio Deus. A sabedoria é o outro nome de Deus. Principalmente quando a gente, quando a Bíblia considera a sabedoria personificada. Ah, sabedoria é isso. Ah, sabedoria é aquilo. Eu sou, como se a sabedoria falasse, como se a sabedoria agisse. Por quê? Porque a sabedoria é o próprio Deus. Ora, a sabedoria tem seis atributos. Esses seis atributos, sabedoria, entendimento, prudência, coragem, ciência e temor do Senhor. Muito bem. Esses seis atributos da sabedoria são colocados aqui como seis atributos do Espírito. Seis atributos do Espírito. Muito bem. Pera. Você não vai me perguntar se são seis atributos? Por que a Igreja fala que são sete dons? Ah, qual o dono que está faltando aqui? Vamos ver. Espírito de sabedoria, entendimento, prudência, coragem, que é a fortaleza, né? Ciência e temor do Senhor. Está faltando qual? Piedade. Piedade. Muito bem. Quando São Jerônimo traduziu a Bíblia, ele colocou mais esse atributo de piedade, porque, na verdade, você subentende a piedade como o reconhecimento de que Deus é Senhor de tudo. Na verdade, o que é o dom da piedade, gente? Dom da piedade, às vezes, as pessoas falam uma pessoa piedosa que reza, reza, reza. Não. Dom da piedade é quando você se reconhece como criatura e reconhece Deus como Criador. É dar a Deus o seu lugar devido e dar a nós o nosso lugar. Ele é Criador, eu sou criatura. E aí, adorá-lo, louvá-lo e saber que ele é que merece todo louvor. Então, na Vulgata, traduzida por São Jerônimo, ele acrescentou o piedade, porque no texto você intui esse reconhecimento de que Deus é Deus e eu devo prestar culto e adoração a ele. Por isso, nós temos os seis atributos aqui do Espírito, mais um atributo chamado piedade, que é o reconhecimento de Deus como Deus. Logo, nós temos sete atributos que nós assumimos na Igreja como sete dons que o Espírito Santo coloca em nós, porque esses dons foram colocados, esses atributos, em Jesus e nós participamos da natureza divina pelo batismo e temos, dessa forma, os dons do Espírito Santo em nós. Muito bem, o versículo 3. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor, ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer. Isso é muito importante. A justiça é um dom de Deus que não se deixa levar pelas aparências. E isso é muito importante. Isso é muito sério. Isso aqui faz parte justamente do... Isso caracteriza mesmo aquele que há de nos salvar. Ele vive na justiça de Deus e a justiça de Deus não se deixa levar pelas aparências. Não se deixa levar pelas aparências. Versículo 6. Muito bem. No versículo 6, a gente começa a perceber aqui a grande harmonia, paz, a justiça acontecendo. Tudo isso que havia no paraíso, Deus criou o mundo e quis que tudo funcionasse de uma forma muito plena. Deus criou o mundo e queria amizade, paz entre a criação que ele fez, entre a natureza. Então, o lobo era hóspede e o cordeiro, a pantera com cabrito, o menino vai conduzir um animal feroz e não vai ser atacado por ele. Tudo isso acontecia no paraíso. O pecado tira isso do homem e tira isso da natureza e a natureza começa a ficar perigosa e cria entre nós a diversidade. Com a presença daquele renovo que sai do tronco de Jessé, daquele rebento que brota da raiz de Davi, a paz original é apresentada para nós. Justiça, paz, harmonia está ligada ao futuro rei Messias. O rei Messias, o rei Messias, vai se retomar a ordem e a paz do paraíso. Essa ordem e paz tão desejada por Deus. No versículo 9, continuando aqui, não se fará mal nem dano em todo o meu santo monte. Santo monte, vocês sabem onde é? Jerusalém. Monte Santo, Santo Monte, Jerusalém. Versículo 10, aqui uma coisa muito interessante, 10. Naquele tempo, o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações e gloriosa será a sua morada. Presta atenção. Levantará, aqui no 12, levantará seu estandarte entre as nações, reunirá os exilados de Israel, recolherá os dispersos de Judá dos quatro cantos da terra. Esses dois versículos falam especificamente do descendente de Davi que conduziu o primeiro grupo de retorno do exílio da Babilônia. Quem foi? Zorobabel. Zorobabel foi um descendente de Davi que foi o responsável por reconduzir o primeiro grupo de retorno vindo do exílio da Babilônia. Então, o texto fala dele. Mas, olha assim, olha que interessante. Assim como um descendente de Davi conduziu o primeiro, a primeira comitiva, o primeiro grupo lá de retorno do exílio, esse primeiro, esse descendente de Davi chamava Zorobabel, inclusive Zorobabel está na genealogia de Jesus. Se você lê a genealogia de Jesus em Mateus, está lá Zorobabel. Assim como esse Zorobabel, que era descendente de Davi, reconduziu o povo do exílio para a liberdade, outro descendente de Davi, lá na frente, quem é? Jesus, vai conduzir o povo para a salvação. Está entendendo o paralelo que Isaías faz? Mas, fala de agora, mas fala do futuro. Fala de agora, mas fala do futuro. No versículo 13, a inveja de Efraim se abrandará e os inimigos de Judá se desvanecerão. Efraim não mais invejará Judá e Judá não será mais inimigo de Efraim. Vamos lá. A Bíblia chama de Efraim o reino do norte. A Bíblia chama de Efraim o Israel. E o reino do sul é chamado de Judá. Judá é o reino do sul, reino do norte Israel e Efraim. Então, o que Isaías proclama aqui? Ele anuncia o fim do cisma entre o sul e o norte. Lembra que houve um cisma quando, depois de Salomão, Jeroboão começou uma dinastia no norte e Roboão ficou no sul. Jeroboão com dez tribos no norte, Roboão com duas tribos, Benjamim e Judá no sul. Tá bom? E esse cisma, ele chegará ao fim e aqui Isaías anuncia esse fim do cisma. Tá bom? Ah, eu não falei do versículo 11 aqui. Deixa eu falar uma coisa do versículo 11 que é interessante aqui. E aí eu termino. Aí eu termino. Na verdade, aqui, gente, essas cidades, isso aí, foram todos os lugares em que o povo de Deus foi disperso. Então, quando os assírios deportaram, quando os assírios deportaram o pessoal ali do Reino do Norte, espalhou gente por todo lugar. Por todo lugar. Tá bom? E também, quando foi levado para a Babilônia, tirou o povo lá de Judá e levou para a Babilônia. Então, essas cidades são as cidades onde estavam espalhados o povo de Deus. Deixa eu passar para você só, para você entender essas cidades aí. Ó, as cidades. A Bíblia fala de Patros. Patros ali no Alto Egito. Fala de Etiópia. É isso, é mais no sul do Egito. Fala de Elã. É no sudeste da Mesopotâmia, aonde hoje é o Irã. Aonde hoje é o Irã. Senaar é na Babilônia, a região do Iraque, né? Hoje. Emat é uma cidade da Síria. E as ilhas do mar, aqui fala, ilhas do mar se refere à região costeira, mar Mediterrâneo, e as ilhas do mar Mediterrâneo. Todos esses lugares, o povo foi disperso, porque os assírios ali pegou o pessoal, tanto de Israel quanto de Judá, e espalhou por todos os lugares. Depois vieram os babilônios, pegaram o pessoal de Judá e levou lá para a Babilônia. Então, espalhou gente de todos os lugares. Aqui, na verdade, é uma profecia de Isaías, dizendo que todo esse povo disperso há de voltar um dia. Muito bem, gente. A gente vê nesse texto algo muito bonito e cheio de esperança. Isaías vê, em tudo o que está acontecendo, a mão de Deus agindo para transformar o seu povo, para fazer o seu povo encontrar novamente a paz, para fazer o povo voltar do exílio, voltar da escravidão. E, ao mesmo tempo que Isaías mostra isso, Isaías usa isso para profetizar sobre o rei Messias que deveria vir. aquele que vem na plenitude dos tempos nos trazer a salvação. Um reino que não é um reino da terra, um reino que é o reino dos céus. Et crutem domine, fugit de partes adversas, vit teleo detribiuda, radix d'avidi. Aleluia! Legenda por Sônia Ruberti